Vinícius Fernandes Noventista Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista para um vídeo de envios Começando aqui pela Fran da família Dinossauros Olha que beleza que ela tá Olha Tô enviando essa Fran pro André de Copacabana, Rio de Janeiro Anos de noventa Agora olha só anos de noventa também aqui, Esquadrão Marte Esse é o Rato Branco, é o Vinícius E ele é pra Luciano de Caxias, Rio de Janeiro Ah, uma breve pausa que eu quero fazer é uma das coisas que eu mais gosto na vida galera Que é isso aqui, apertação teninha pra dentro, ah que coisa boa Agora olha só, olha só essa boneca aqui O nome dela é Atalanta Ela é da coleção Hércules Barra Xena Da Toy Biz Anos de noventa, Lacrada Vamos ver detalhadamente, muito bonito E também aqui, pra mesma pessoa Esse aqui que é o Bane, da coleção do Batman É Batman e Robin Olha só Eu tive esse boneco quando era criança Só que o meu era pirata, mas era igualzinho assim E eu lembro até hoje Que o peito dele tinha cheiro perfumado O meu piratinho Esse aqui, o original, não sei se tem E era um cheiro que não saía E aí ele vem com essa mãozinha, mãozona né Que encaixa tipo uma luva de aço E outros acessórios aqui Boneco também dos anos noventa Lacrado E eu tô enviando esses dois bonecos lacrados aí pro Alex De Itaberaí, Goiás E não acabou não Tem mais uns itens aqui, ó Tem um item que é dos anos oitenta Um item aqui dos anos oitenta Que é o Cobra Can, da coleção do He-Man Olha só Que eu tô enviando pra Maria De Campos Salles, Ceará E pra fechar um jogo Um jogo original de Playstation Aqui, ó Tekken 3 Que é pra Regis de João Pessoa, Paraíba Olha só CD original Aquela mídia preta, ó Com encarte Olha que maneiro O encarte ainda vem com Aquele vem com papelzinho ali Que é tipo pra você escrever alguma coisa e mandar por carta Que nunca foi destacado até hoje Ninguém escreveu nada lá também Deixa assim agora, ó Assim Aí E é isso, pessoal Esses são os envios aqui Pra gente fechar mais uma semana Muito legal Muita nostalgia Quase que é um envio Somente de anos noventa, né Com exceção do Cobra Can ali Só pra ter um pouquinho de anos oitenta no meio, né Obrigado aí a todos que compraram Obrigado a todos que assistiram Quem não comprou ainda do noventista Veja o link Da lojinha na descrição E tem desconto de 10% Fora do Mercado Livre Em qualquer item E os itens que tem frete grátis O frete grátis vai permanecer Pra quem tem essa dúvida Beleza? Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Abraço Abraço